Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Noêmia, bem-vinda ao meu canal. Hoje eu quero mostrar pra você aqui um recebido recebido não, gente, porque eu comprei e eu paguei, né? Eles não estão me pagando nada com isso, né? É da Shopee, porque eu comprei esse pau de selfie e vamos ver se ele é bom, né gente? Porque assim, eu tô precisando muito, né? De um tripé, mas bastantes. E de céu, aí vamos ver se ele é bom, tá? A notinha tá aqui, vou falar pra vocês quanto que eu paguei. E assim, ele chegou ontem à noite. Aí eu ainda, eu só tirei da embalagem só, mas ainda não usei nem nada. Aqui tem a caixa ilustrativa que fala e tudo mais, ele é assim, né? Aqui você abre assim, né? Aqui tem esse e esse daqui. Esse daqui, ó, aqui você abre pra colocar o celular e aqui você vai e gira, né? Aqui, esse, aí você abre, olha, olha isso daqui. Esse daqui é um controle Bluetooth que você aciona no celular. Depois vamos fazer o teste. Aqui ele cresce, esse é de, eu acho que é de 70 centímetros, mais ou menos, né? Aí aqui, esse aqui, abre uma aqui, abre outra aqui e abre outra aqui. Olha só, ó, ó, de longe. Aí, se você vai gravar vídeo com ela, assim, o celular em pé, né? Ou você vai colocar o celular, assim, deitado, né? Assim, deitado, que seria a posição que eu estaria gravando pra vocês, assim, hoje, né? Ou colocar ele, assim, em pé. E, ó, aqui vocês sabem que faz isso daqui, né? Aqui ele tem, assim, ó, você pode pôr aqui, ó, aqui, tá vendo? Ó, aqui ele vai colocando assim. E só, gente, que, por exemplo, meio duro, né? Ó, agora uma pergunta. Será que o peso do celular vai aguentar? Ó, porque aqui, ó, ele desce à toa. Tá vendo, ó? Eu não sei. Aqui ele não tem nada, assim, que ele trave. Porque aqui, o que deveria fazer era, se for, se for enrolar assim, né? E tá fazendo um, travar. Mas, não consegui, né? Aí, eu vou testar, gente. Eu tô com medo de deixar meu celular cair. Eu vou testar ele. E, quando eu testar, eu venho e falo pra vocês se ele é legal ou não, né? Mas, assim, a princípio, eu gostei, né? Oi! Assim, é... Não demorou muito. Tem, acho que foi sete dias, cinco dias, sete dias, que eu comprei ele. E ele é dessa marca aqui, ó, gente. Ele é o Relógios ZP04004. E aqui, olha aqui, fala aqui do controle remoto dele, né? Essa caixinha. Aqui também ele fala, aqui, assim, ó. Entendeu? Aí, eu vou fazer. E... Vocês querem saber quanto que eu paguei? Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Bem, o valor que eu comprei, que eu paguei, foi R$29,98. Muito bom. Eu tô vendo aqui a data que eu comprei, mas aqui na notinha, não tem data. Não tem data de nada, mas foi na Shopee. Se caso alguém quiser, eu posso deixar o link aqui. Ou ali, ou ali. Por aqui. Eu sei que é por aqui, tá, gente? Mas é isso mesmo. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. E se você gostou, curte e comenta e compartilhe. Ah, não esqueça de se inscrever aí no meu canal, que eu sempre coloco dica. Meu canal é de tudo um pouco. Bye, Noêmia. Tchau.